Estou com a mania, estou com a mania Estrança meus olhos, se encerra minha boca Me enche de novo Estou com a mania, estou com a mania Estrança meus olhos, se encerra minha boca Me enche de novo Vou passar mais um dia sem o seu latim Por isso eu toco meu ouvido no radim Se virar, nasci com o céu Sozinho, eu vou a ilha Se eu viver a ilha, não esqueça meus olhos Se cega na boca e enche de luz Sozinho, eu vou a ilha Se eu viver a ilha, não esqueça meus olhos Se cega na boca e enche de luz